Juanito é um garotinho que adora comer várias comidas deliciosas e não saudáveis sem moderação. Como muitos de nós, ele possui uma consciência saudável pronta para ajudá-lo a resistir a essas tentações não saudáveis. Conheça Carlos, o grande herói que existe dentro da mente de Juanito. Ele fará o que for possível para ajudar Juanito a resistir. Spirit Animation apresenta Carlos! Conheça Milky! Polly! Poggy Poggy! Ai, como ele é fofinho! E muitos outros! Se prepare para a mais incrível e maluca série animada educativa de todo o universo! Humor! Ação! Piatas! Aventura! Emoção! Amigos! Ops! Alegria do Natal! E momentos de pura empolgação! E nossos heróis não estão sozinhos! Eles são apoiados por nosso super time de doutores e expertos em saúde e nutrição! Será que Juanito irá conseguir resistir a esta pizza deliciosa? Eu sei que eu não conseguiria! Conheça mais em carlosê animada.com.br! Conheça mais em carlosê animada.com.br!